Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui aproveitando a maquiagem que eu fiz, porque essa semana foi bem complicado para mim, fiquei sete dias afastada do trabalho, peguei um resfriado, uma gripe bem forte, mas graças a Deus não é covid, eu fiz o teste ontem, então hoje eu acordei um pouco melhor, estou mais alto astral, então resolvi me arrumar e ficar linda para poder gravar esse vídeo para vocês. E também no vídeo de hoje eu vim trazer uma das maravilhosas espécies da nossa fauna brasileira, é isso mesmo. Eu havia dito em um dos vídeos anteriores, no desenvolvimento da Lâmia ou da Efebococlurinus, que eu iria estar trazendo uma nova espécie de tarântula, tá? Então, para combinar com a maquiagem, ela é uma espécie linda, extremamente maravilhosa e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes de começarmos o vídeo, eu já vou pedir para vocês que, você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para receber sempre novas notificações, E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a mais nova mascotinha da casa, a Avicularia Diversipis. Gente, é uma tarântula extremamente linda, tá? É uma tarântula que foi descoberta há muitos anos atrás também e eu vou estar mostrando um pouquinho dela para vocês. Muitas pessoas me perguntam qual que é a melhor espécie para ter, qual que é a melhor espécie para ter, se é brava, se não é... Então, assim, pessoal, tem muitas tarântulas com... É tipo a gente, cada uma tem a sua forma de ser. Tem aquelas que são mais agressivas, como vocês puderam ver no vídeo da Efebupos Murinos, né? Que ela tacou um palitinho. Tem outras que são extremamente calmas e para quem está começando no hobby, para quem quer cuidar, para quem quer criar, gente, eu sempre aconselho Comecem sempre pelas aviculárias. As aviculárias, elas são dóceis, elas são mansas, não são agressivas e também, geralmente, não comem muito, tá? Essa daqui minha come, essa daqui come. Tem os mosquitinhos que dão no... que dá no terrário por conta da umidade? E essa daqui, ela come os mosquitinhos. Ela não tem nem tamanho e eu acho muito engraçado porque ela pula, quando o mosquitinho está perto, ela pula. É muito bonitinho. Então, assim, para quem está começando no hobby, eu sempre oriento a começar pelas aviculárias porque você vai ter uma manha, você já vai começando com a prática, aos pouquinhos, a manusear, a poder cuidar, tá bom? Eu vou abrir aqui. Ah, ela já está até aqui, já. Oi, minha filha! Gente, ela é bem rápida, tá? Ela é bem rapidinha. Vem cá, para o pessoal te ver. Vem! Aí! Olha, gente, que linda! Ó! Essa daqui, gente, é uma cor de filhote. Ela ainda vai crescer mais, ela chega em torno de 12 a 13 centímetros. E diferente das outras tarântulas, essa daqui é a única, é uma das únicas espécies onde o macho fica maior que as fêmeas, viu, pessoal? E uma outra curiosidade dela aqui, não sei se vai dar para vocês verem, acho que agora dá. Ela só tem sete patinhas. Quando eu peguei ela, ela perdeu uma das patas. Ela já veio para mim sem. E uma curiosidade sobre as aranhas, é que quando elas são filhotes, antes de chegarem na fase adulta, se ocorre algum acidente onde ela perde uma das patas, a partir do momento que elas começam a fazer a muda, em torno de um ano, seis meses, quando ocorrem umas quatro, até três mudas, dependendo da espécie e o grau de desenvolvimento delas, elas desenvolvem as patas, tá? Eu vou deixar aqui do lado. Essa foto é de uma tarântula de quatro patas. Como vocês podem ver no desenvolvimento, com seis meses, ela acabou desenvolvendo as oito patas novamente. Então, assim, essa daqui é uma espécie muito linda, eu estou muito ansiosa para ela fazer a muda dela, para poder ver esse desenvolvimento das patinhas. A distribuição geográfica da Vicularia Diversipes é da Bahia e Mata Atlântica. Ela é muito linda, gente, muito linda. E eu sou uma pessoa que gosta muito de cor. Então, assim, tarântula, para mim, eu gosto das mais coloridas. No entanto, eu queria muito uma PT Murinos. Ela é bem agressiva e tem relatos de ter um veneno pouco ativo para o ser humano. A cor dela é a mesma cor do Mico Leão Dourado. Eu estou querendo essa agora. Então, essa daqui é a Vicularia Diversipes. Ela é bem colorida. Ela fica bem linda. E o tamanho é a mesma coisa. Elas chegam em torno de 13 a 14 centímetros de comprimento, de tamanho. Olha que lindinha. Os meus vídeos de tarântulas, gente, é principalmente também, deixando frisado, tá? Que são animais ilegais. A maioria deles são bem ilegais. Porém, é sempre bom a gente ter uma conscientização. Porque são animais que são muito importantes, extremamente importantes para a nossa fauna. Para o equilíbrio da natureza. Principalmente pelo controle de pragas. Então, assim, se você vê um bichinho assim, que você não curte, que você tem medo, que você não gosta. Chama alguém para recolher, não mata. Tem vários vídeos bem explicativos no YouTube, de como você poder manusear o bicho para pôr para fora, sem que ocorra nenhum tipo de acidente. Então, pensem sempre, porque são animais esplêndidos. São animais incríveis. Se tem uma paixão que eu tenho, é nessas tarântulas. Eu amo, sou apaixonada por elas. Quando elas começaram a ser estudadas, gente, ela tinha apenas dois exemplares no Museu de Berlim. Só que estavam totalmente em situações precárias. Na época que ela começou a ser descoberta, tinha apenas dois exemplares dela. Aí, com a vinda de outras espécies de aviculares, retomaram o estudo delas, porque o estudo original sobre elas foi feito em 1842. Aí, com a vinda de novas descobertas de aviculares, eles reabriram o estudo sobre ela. E essa criança é da Mata Atlântica, de uma espécie arborícola, ou seja, gosta de ficar no alto, em troncos de árvores, galhos. E é uma belezinha. E uma outra coisa, gente, deixar nesse vídeo, eu acabei pegando também uma estromatopelma caseato. É considerada uma das segundas ou primeiras tarântulas mais rápidas do mundo. E, infelizmente, ela é uma lingue, era bem pequenininha, e eu acabei colocando o tenebro para elas comerem. Para ela comer, e por fim, eu deixei o tenebro aqui e não tirei. E a minha estromatopelma morreu. Aqui no cantinho. Eu fiquei muito chateada, porque, tipo, nem deu tempo de eu me apegar ao bicho, nem deu tempo de eu ficar com ele direito. Ficou comigo, acho que, uma semana, 15 dias, praticamente. Eu acabei dando esse erro. Então, assim, vocês que têm tarântulas, principalmente lingue, gente, principalmente lingue, bebezinha. Sempre que vocês forem alimentar, se vocês verem que ela... Vocês colocaram de noite. Sempre tenta colocar o alimento para filhote à noite, quando vocês forem dormir. Se durante a parte da manhã vocês acordarem e verem que ela não está comendo, tira. Porque isso dá fumo e acaba matando. Eu fiquei muito triste. Porém, errando o que se aprende, né? Vivendo e aprendendo, como dizem. Mas eu fiquei bem chateada, porque é muito difícil achar dessa tarântula aqui. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, eu já vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, para receber sempre novas notificações, tá bom? Um grande beijo a todos. Tchau, 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 tchau.